A Educação da Vontade, Livro 5, de Jules Paiot, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro 5. Os Recursos do Meio. Capítulo 1. A opinião, os professores, etc. Examinamos até aqui a questão da educação da vontade como se só dispuséssemos de recursos puramente pessoais. Como se estivéssemos isolados, sem poder esperar um apoio qualquer da sociedade. Mas é bem claro que, abandonados pela sorte a nossa própria energia, não tardaríamos em jogar fora as armas e sentar desencorajados pela tão demorada conquista de nós mesmos. Pois, se o impulso para o aperfeiçoamento da nossa vontade deve necessariamente provir de nossa natureza moral íntima, esse impulso precisa ser sustentado por sentimentos sociais muito potentes. Em realidade jamais estamos isolados e reduzidos a nossos próprios recursos. Nossa família, nosso ambiente imediato, as pessoas da nossa aldeia ou de nossa cidadezinha sustentam nossos esforços com seus aplausos, com um aumento de afeto e de simpatia, sem prejuízo, quando se trata de um brilhante sucesso, dos aplausos de um público mais vasto. Nada de grande se faz neste mundo sem esforços prolongados, e nenhum esforço pode sustentar-se ao longo dos meses e dos anos sem essa galvanização da energia pela opinião pública. Aqueles que rejeitam abertamente as opiniões que recebem encontro na calorosa simpatia de uma minoria entusiasta a coragem para afrontar a maioria. Mas resistir sozinho a uma unanimidade, e durante longos anos, é uma obra sobre-humana de que não conheço nenhum exemplo. Bain, falando com Miu. Sobre a energia, declarava que suas duas fontes essenciais são ou um vigor naturalmente superabundante, ou um estimulante que superexita. Miu. Respondeu, Tere. Estimulatium is what people never sufficient a love for. Um com efeito, a opinião pública é um enérgico estimulante, e quando nada nem ninguém a contradiz, seu poder pode tornar-se prodigioso. É impossível exagerar seus efeitos. Em Atenas, a unanimidade, da admiração pela força física e pelo gênio literário fez eclodir, malgrado a pequenez do território, a mais rica floração de atletas, poetas e filósofos que nenhum outro país já conheceu. Na Lacedemônia, o desejo do elogio público produziu uma raça de uma energia extraordinária. É conhecida a história, bastante verossímil, daquele menino espartano surpreendido ao roubar uma raposa e que, tendo-a ocultado sob suas vestes, deixou-se cruelmente morder e rasgar-lhe o ventre sem trair seu segredo. E que não se diga que são povos excepcionais, pois também vemos, nos mais baixos escalões da raça humana, os peles vermelhas suportarem, insultando seus inimigos, os mais cruéis suplícios, e muitos celerados encontrarem no temor de parecerem covardes uma coragem estoica para se dirigirem ao cada falso. E nas nossas sociedades modernas, o desejo, não de ganhar independência e segurança, mas de ganhar luxo, fama, o desejo de denigrir os outros, de ostentar uma tola vaidade, faz que toda uma multidão de comerciantes, banqueiros, industriais, suporte às ocupações mais repugnantes. Quase todos os homens julgam as coisas unicamente de acordo com o valor que lhes dá a opinião. E não somente a opinião insufla as velas que movem nosso navio, mas é ainda ela que determina a sua direção, tirando-nos mesmo a escolha do nosso caminho e reduzindo-nos a um papel puramente passivo. Esse poder da opinião sobre nós é tão forte que não suportamos nenhum sinal de desprezo, mesmo de desconhecidos, mesmo de pessoas que temos todas as razões para menosprezar. Todos os professores de ginástica sabem como a presença de um estranho leva os alunos a realizar prodígios. Na escola de natação, na patinação, sentir-se observado redobra a energia. Aliás, se quiserem medir esse imenso poder do outro sobre nós, imaginem o sofrimento que experimentaríamos em sair vestidos como mendigos, mesmo numa cidade em que não fôssemos conhecidos, e sobretudo em andar pela nossa rua com uma vestimenta ridícula. O sofrimento que sente uma mulher ao usar um vestido que está fora de moda dá uma ideia do peso que tem sobre nós a opinião alheia. Lembro-me claramente da dor lancinante que experimentei aos 20 anos, sendo ainda muito jovem, na escola, quando sair vestido com um casaco que tinha um cotovelo ou um minúsculo remendo, que sem dúvida era o único a notar. Muito bem, esse despotismo assustador que a sociedade exerce sobre a menor das nossas ações, ninguém pensa em organizar deliberadamente para o bem. Desperdiça-se essa força, em vez de utilizá-la. Na escola, a criança sofre no mais alto grau a pressão da opinião de seus colegas, de seus professores, de seus pais, pois há convergência dessas diversas forças. Entretanto essas forças só se exercem em relação ao trabalho intelectual, e, mesmo sobre este ponto, os colegas julgam muito mal. Eles certamente têm um certo desprezo pelo aluno dedicado que tenha uma inteligência medíocre. Os sucessos, fáceis, elegantes, de certa forma, e que ocorrem devido à fertilidade do terror, seduzem-nos. Reencontramos nas crianças o erro capital dos nossos sistemas de educação, que sacrificam a cultura da vontade à cultura intelectual. Mas, em geral, a tripla opinião dos pais, dos professores e dos alunos funde-se numa larga corrente com uma única direção. Obtém-se assim, no liceu, maravilhas de jovens que, abandonados a si mesmos, nada mais farão. Além disso, essa opinião se traduz claramente a cada semana por sinais tangíveis, pelos lugares obtidos em redação, pelas notas lidas em sala de aula, pelas recriminações ou elogios do professor diante dos outros colegas. Faz-se mesmo um apelo exagerado aos sentimentos egoístas, à emulação, ao desejo de elogios e muito pouco ao sentimento pessoal do dever. Não se chama suficientemente a atenção para o vivo prazer que dá o sentimento do vigor intelectual aumentado, sobre a alegria do aperfeiçoamento pessoal, sobre as múltiplas satisfações que dá um trabalho, tanto por si mesmo, imediatamente, quanto por suas consequências. Cerca-se, de certa forma o aluno de apoios, em vez de ensiná-lo a nadar sem auxílio. Isso é tanto mais funesto porque, quando ele chega à faculdade, encontra-se completamente isolado. O professor está, muito acima dele e os seus pais, muito longe. A única coisa que, ainda pode agir sobre o estudante é a ideia do futuro, ideia muito vaga, e que aliás o exemplo dos mais velhos que triunfaram sem esforços acaba por reduzir em potência. A aproximação dos exames, provoca esforços momentâneos, sempre desordenados e que são mais um alimento artificial que verdadeira nutrição. O estudante poderia ser apoiado externamente pela opinião dos colegas. Infelizmente, essa opinião, como já vimos, ordinariamente glorífica, ou afeta a glorificar, outras coisas, e não o trabalho. Se um jovem tiver necessidade, para agir bem, desse estimulante que é o elogio dos outros jovens, não o deverá esperar senão de um pequeno grupo, de uma elite cuidadosamente escolhida no meio da multidão. O estudante que decidir fazer de sua vida alguma coisa que não seja como que um comentário em ações das canções de Berger ou das poesias de Alfred Mousset, pode facilmente, se quiser, encontrar, e mesmo criar um meio propício aos seus projetos. Numerosos são os jovens que saem do liceu com elevadas aspirações. Mas, como observa Mil, a disposição para os nobres sentimentos é em muitas naturezas uma planta delicada, que facilmente fenece sob influências hostis. Na maioria dos jovens, essa planta morre facilmente se suas ocupações e a sociedade em que são como que lançados não forem favoráveis ao exercício de suas faculdades nobres. Os homens perdem suas aspirações nobres como perdem seus gostos intelectuais, porque não têm o tempo nem o gosto de cultivá-los, e entregam-se aos prazeres baixos não porque os prefiram, mas porque eles são os únicos facilmente alcançáveis e logo se tornam também os únicos que eles são capazes de buscar. A melhor solução para as dificuldades provindas da inferioridade moral da massa dos estudantes seria, para quem tem uma visão um pouco mais alta, a formação de pequenos grupos de três ou quatro alunos decididos a compartilhar seus esforços. É aqui que o papel dos professores de faculdade poderia ser imenso, se tomassem consciência tanto da grandeza de sua tarefa, quanto de sua autoridade sobre os estudantes. Infelizmente, os erros vigentes sobre o papel do ensino superior imperem a maioria deles de tomar consciência de seus deveres. Fica-se repetindo o tresque, o papel do professor de faculdade difere essencialmente do papel do professor de liceu. Este último é antes de tudo um educador. O primeiro é um cientista. Cabe ao último agir sobre a alma da criança, modelá-la, se possível. Ao primeiro, a serena indiferença do investigador que se preocupa unicamente com a verdade. Ora, essas asserções são monstruosas, nem mais, nem menos. Primeiro supõe como dados, postulados inaceitáveis. Supõe, primeiro que o professor de faculdade é um cientista, que só tem dever esperante a ciência. Essa pretensão seria aceitável se o professor vivesse unicamente de sua ciência, de suas descobertas, se estivesse isolado em um laboratório ou em seu escritório. Mas isso não é assim. Sendo professor de faculdade, passa no caixa todo mês. Esse pequeno ato tão rapidamente realizado, e que só se produz doze vezes por ano, é no entanto suficiente para transformar a situação do cientista antes de tudo na de um professor, que tem deveres não somente para com a ciência, mas também para com os estudantes. Para ver com clareza esses deveres, é necessário estudar o estado de alma do estudante quando chega à faculdade. A matéria desse estudo nos é fornecida através de um olhar imparcial para nós mesmos, pelos lamentos de antigos condiscípulos, registrados em cartas, pela resposta dos estudantes atuais a colegas que consentiram em escrever-lhes verdadeiros questionários, habemente, dissimulados, enfim pelas confidências de estudantes, sejam direta e amigavelmente provocadas, sejam surpreendidas em alguma confissão involuntária, sejam postas ingenuamente em algumas palavras características para um observador atento. Eis os grandes traços desse estado de alma. Durante as primeiras semanas, o estudante experimenta uma embriaguez semelhante à do prisioneiro que acaba de ganhar a liberdade. É um estado negativo, de certa forma, é a sensação de estar livre de qualquer coerção. A quase unanimidade experimenta a necessidade de afirmar por si mesmos essa liberdade pelo escândalo, pelas frequentações prolongadas noites adentro nas cervejarias e em outros lugares. Que orgulho no dia seguinte, quando se pode vangloriar de ter voltado para casa às duas horas da manhã. O grande número dos medíocres, daqueles que não têm vontade, continuarão durante todo o tempo nessa vida tola, fatigante, estéreo. As naturezas de elite não tardarão a voltar a si. Também a falta de dinheiro obriga logo os estudantes pobres a mudarem de vida, a romperem com os colegas de preguiça. E é sob essa fecunda coerção que desperta o gosto por uma vida superior em muitos bons espíritos de vontade fraca. Tais são as duas categorias de estudantes que merecem o interesse de seus professores e, graças a Deus, eles formam um efetivo consolador. Uma vez que o hábito da liberdade dissipou a insana embriaguez dos primeiros tempos, e que os jovens voltam a si mesmos, quase todos sentem que estão cruelmente isolados. Vários veem, claramente o que lhes falta. Nessa idade, a necessidade de uma forte união na vida moral é tão viva, que eles buscam instintivamente seus amigos entre aqueles em quem encontram suas próprias aspirações. Tais grupos seriam fáceis de formar, como dissemos, se todos os jovens de coração se insurgissem resolutamente contra a tirania da opinião do ambiente, que os obriga a parecer ser o que no fundo de si mesmos esforçam-se por não ser. Como, por timidez, por falta de coragem moral, repetem as fórmulas vigentes que eles mesmos sentem como mentirosas, simulam uma concepção medíocre da vida que eles não têm, afetam uma grosseria que inicialmente repugna-lhes, e a qual, infelizmente, acabam se habituando. Mas esses grupos com os seus iguais não bastam, a não ser que algum colega tenha um valor moral decididamente predominante, o que é muito difícil nessa idade. É necessário um apoio mais elevado, uma aprovação pessoal que venha do alto. É essa necessidade muito humana que a Igreja Católica satisfaz com seus diretores de consciência. Aqui não há nada de semelhante. O abandono é completo. Ora, quando se constata a admiração que têm os estudantes pelos mestres que estimam, quando se comprova a força de sua fé neles, por pouco que esses mestres mostrem, se dignos disso por seu talento, não se pode deixar de lamentar profundamente que não se faça nada com esse sentimento. O professor mal conhece seus alunos, não sabe nada de seus antecedentes, de sua família, de seus desejos, de suas aspirações, de seus sonhos para o futuro. Se suspeitassem a importância que pode ter uma palavra de encorajamento, um bom conselho, e mesmo uma amistosa reprimenda, nessas benditas horas do vigésimo ano. Se a Universidade, com sua cultura moral superior, sua ciência profunda, copiasse da Igreja Católica tudo o que o admirável conhecimento do coração humano sugeriu a essa prodigiosa instituição, a Universidade governaria, sem contestação e sem rivalidade possível, a alma da juventude. Quando se pensa no que Fichte e os professores alemães, apesar de sua ignorância de psicologia, puderam fazer para a grandeza da Alemanha unicamente pela convergência perfeita de suas visões e pela ação pessoal sobre seus estudantes, fica-se desolado por ver que nada foi feito, embora fossem possíveis movimentos dez vezes mais potentes com nossos jovens. Vejam o que se passou na França, e o que poderia ter realizado um homem anérgico, consciente do fim que se tivesse fixado. Ele teria antes de tudo agrupado os estudantes. Depois, criados alguns grupos, bastaria que dissesse em termos muito claros que tarefa internacional deveria propor-se à juventude da França, e essas fórmulas precisas, pronunciadas por um homem amado pelos jovens, teriam, como um poderoso imã, orientado numa mesma direção forças inumeráveis, até então em estado anárquico, e que se aniquilavam umas às outras contradizendo-se. Muito bem, se o que lá visse fez em um ponto determinado e para o conjunto dos estudantes, cada professor fizesse na intimidade pela elite de seus alunos, os resultados obtidos superariam todas as esperanças. O corpo docente poderia criar no país essa aristocracia de que falamos acima, aristocracia de caracteres, talhados para todas as tarefas superiores. O segundo postulado inaceitável que supõe a concepção habitual que se faz do ensino superior é a identidade de erdição e ciência. Os estudantes reclamam da massa enorme, indigesta, de materiais que tem que assimilar, e reclamam também da falta de experiência com um bom método de trabalho. Essas duas reclamações são conexas. Se o estudante não tem um bom método de trabalho, é uma consequência da absurdidade na organização dos estudos. Parece que se aceita como um axioma que um estudante, uma vez saído da faculdade, não trabalhará mais. Resulta disso que, enquanto ele está lá, procuram despejar-lhe, como num funil, todas as noções que é possível ensinar-lhe. Os resultados desse método são desanimadores. Tira-se para sempre o gosto pelo trabalho da maioria dos jovens. Essa bela maneira de agir supõe, aliás, o que é falso, que tudo o que se aprende permanece na memória. Como se não fosse apenas o que se repete frequentemente que se fixa, e como se a repetição frequente pudesse ser realizada com toda uma desencorajadora enciclopédia. É, aliás, inútil discutir minuciosamente os inconvenientes do ensino superior, tal como fazem os que necessitam de exames mal concebidos. Basta apontar a chave de abóbada que sustenta todo o sistema. Essa chave de abóbada é a ideia errónea sobre a natureza da ciência, sobre o valor de um espírito científico, sobre as qualidades essenciais do investigador, sobre o modo de transmissão da ciência aos discípulos. A Alemanha produziu, muitos males comunicando-nos suas falsas concepções sobre todos esses pontos. Não, a erudição não é a ciência. Falta pouco, para que ela seja a sua negação. Essa palavra ciência sugere-nos, imediatamente a ideia de um espírito ousado, vigoroso, cheio de iniciativa, mas extremamente prudente na verificação. A maioria, dos cientistas de primeira ordem, os grandes descobridores, são bem mais ignorantes que seus alunos. Não podem mesmo ser verdadeiros cientistas se não tiverem o espírito livre, e a condição de toda descoberta é sobretudo uma atividade de espírito infatigável em uma determinada direção. Já citamos 4 a célebre resposta de Newton a alguém que lhe pedia o segredo de seu fecundo método. Já mostramos Darwin proibindo-se qualquer leitura que não se relacionasse com o assunto de suas meditações, e durante quase 30 anos dirigindo seu espírito curioso a todos os fatos suscetíveis de entrar como células vivas no organismo que é seu sistema. Poder de meditação infinitamente paciente e penetrante, espírito crítico sempre desperto, eis o que faz um grande cientista. E essa paciência, essa atenção completamente orientada para um único fim, precisa ser sustentada com a paixão pela verdade, com um entusiasmo durável. A erudição tende ao contrário a tornar o espírito pesado. O acúmulo, de pequenos fatos abarrota a memória. Um espírito superior confia às suas notas o maior número possível de coisas. A vaidade, de ser um dicionário vivo não o tenta. Procura concentrar-se nas ideias dominantes de suas investigações. Submete-as a uma crítica severa, e se elas resistirem às longas provas, adota-as, deixa-as fortificarem-se lentamente, ama-as, e assim vivificadas, acabam deixando de ser em seu pensamento ideias mortas, passivas, para tornarem-se potências ativas, vigorosas. Então a ideia, primeiro, sugerida pelo estudo dos fatos, passa por sua vez a organizar os fatos. Como um imã atrai a limalha e dispõe-na em figuras regulares, a ideia põe ordem na desordem, faz de uma confusão de coisas uma obra de arte, e dos materiais amontoados, um edifício. Fatos, sem importância aparente, são realçados quando iluminados, fatos que atrapalham são rejeitados com desdém. Um homem que tem, a felicidade de ter assim, devidamente verificadas, algumas ideias capazes de tornarem-se agentes ativos de potências organizadoras de fatos, é um grande homem. Portanto, o valor do cientista não é proporcional à quantidade de fatos acumulados. Ele corresponde à energia do espírito de investigação e de aventura, se assim posso dizer, constantemente controlada por uma severa crítica. O número dos fatos não é nada, sua qualidade é tudo, é o que se esquece com frequência no ensino superior. Não se desenvolve nele de maneira alguma o vigor do julgamento, o espírito de audácia unido à prudência, sobrecarrega, se os jovens de noções de valor muito desigual, só se cultiva a sua memória, de forma que se esquece do essencial, que é, não temamos repetir a saciedade, o espírito de iniciativa aliado à dúvida metódica. Notem que o exame é singularmente facilitado, no estado de coisas atual, tanto para o aluno quanto para o professor. Para o primeiro, um amontoado consciencioso basta para causar uma boa impressão. Quanto ao examinador, é muito mais fácil para ele constatar se o aluno sabe isto, mais aquilo, mais aquilo outro, do que fazer um julgamento sobre seu valor como espírito. O exame torna-se uma loteria. Basta verificar essas acerções no programa monstruoso do primeiro ano de medicina, no da licenciatura em ciências naturais, no da licenciatura em história, sem falar do programa da maioria das agregações, e se verá exposta a essa fatal tendência a transformar o ensino superior em cultura da memória. 5 muito bem. É preciso que os professores o saibam. O que há de melhor em seu ensinamento não são os seus cursos. Necessariamente fragmentários em si mesmos, sem relação com os outros cursos, não servem para muita coisa, e os mais belos cursos do mundo, depois da saída do liceu, e até mesmo antes, não valem algumas horas de um sincero esforço pessoal do estudante. O que faz o alto valor do ensino superior são os trabalhos práticos. É o contato do aluno com o mestre. Primeiro pelo simples fato de estar lá, o mestre prova a possibilidade do trabalho. É o exemplo, vivo, concreto, tangível e respeitado do que se pode fazer trabalhando. Por outro lado, suas conversações, seus encorajamentos, seus testemunhos, suas pequenas confidências sobre o método. Mais do que tudo isso, o exemplo dado no laboratório. Mais ainda do que tudo isso, a iniciativa do aluno encorajada. Os trabalhos pessoais suscitados, as exposições diante dos colegas, os resmos claros e simples dos livros lidos, tudo isso executado sob controle e bem-fazejo do mestre, eis o que constitui ensinamento fecundo. Quanto mais um professor é brilhante, quanto mais ele se encanta com suas próprias palavras, quanto mais ele intervém, menos ele confiar aos jovens. Ele deve fazê-lo estrotar à sua frente, como disse Montaigne 6 não se aprende a arte do trabalho, e não se faz verdadeiros progressos em espírito científico escutando um professor, como não se faz progressos em ginástica assistindo a uma apresentação num circo. Como se vê, as duas necessidades essenciais do estudante, a necessidade de uma direção moral e a de uma direção metódica do trabalho, tem um remédio comum. O contato íntimo do professor e do aluno. O próprio professor encontrará nisso sua recompensa, pois, suscitando em seus discípulos o entusiasmo científico, renovará o seu mesmo, e por outro lado, ficará facilmente convencido de que todos os grandes movimentos do pensamento realizados no mundo foram feitos, não pela comunicação de conhecimentos, mas pela comunicação de um amor ardente pela verdade ou por qualquer outra grande causa, e pela comunicação de bons métodos de trabalho, o que quer dizer, em resumo, que a influência só se obtém pelo contato pessoal, de alma para a alma. Foi assim que Sócrates transmitiu a Platão um método e seu entusiasmo pela verdade. É também assim que se explica que na Alemanha todos os grandes gênios científicos tenham saído de pequeninos centros universitários, onde professor e aluno viviam nesse contato de alma para a alma de que acabamos de falar. CAPÍTULO 2 Influência dos Grandes Mortos Se a vida intelectual e a energia da vontade temperam-se tão fortemente no contato vivo do aluno e do mestre, o estudante pode encontrar na solidão um sucedâneo menos potente dessa ação pessoal. Há com efeito mortos que são mais vivos e mais capazes de transmitir a vida que muitos vivos. Na falta da frequentação de modelos que agem e falam, nada melhor, para alimentar o entusiasmo moral, que é a contemplação de vidas puras, simples, heróicas. Esse exército de grandes testemunhos ajuda-nos a combater o bom combate. Na calma e na solidão, esse contato com as grandes almas dos melhores séculos fortifica maravilhosamente a vontade. Lembro-me, disse Michelet, que quando sobreveio a desgraça, as privações do presente, o medo do futuro, estando inimigo a dois passos, 1814, e meus inimigos zombando de mim todos os dias. Um dia, uma manhã de quinta-feira, voltei-me para mim mesmo. Sem fogo, a neve cobria tudo, não tendo certeza se teria pão à noite, tudo parecia acabar para mim. Assim, senti um puro sentimento estoico, golpeei com a mão contraída pelo frio minha mesa de carvalho, e senti uma alegria viril de juventude e de esperança, quem me deu esse másculo ímpeto? Aqueles com quem, vivia todos os dias. Meus autores favoritos. Era a cada dia mais atraído para essa grande sociedade. Stuart Mill disse que seu pai gostava de pôr-lhe nas mãos livros que mostravam o exemplo de homens enérgicos e cheios de recursos às voltas com graves dificuldades, as quais tinham que vencer, livros de viagens, Robinson Crusoe, etc., 2 e mais adiante. Conta o efeito vivificante que produziram sobre ele os retratos que Platão traça de Sócrates, ou a vida de Condorcet escrita por Turgot 3 com efeito, tais leituras podem deixar impressões profundas e duráveis. Admirável ação dos heróis do pensamento. Pois, vemos Sócrates, passados mais de dois mil anos, conservar toda sua autoridade e seu maravilhoso poder de despertar mais puro entusiasmo nas almas juvenis. É pena que não tenhamos, como a Igreja Católica, vidas dos santos leigos para o uso dos jovens. A vida de um filósofo como Spinoza não produziria uma extraordinária impressão da admiração nos que lessem sua surpreendente narrativa. É lamentável que não estejam reunidas numa obra única as biografias exemplares que estão disseminadas em vários lugares. Um tal livro seria o Plutarco em que os trabalhadores do Espírito revigorariam sua energia. A ideia do calendário de Augusto Conte, que determinava para cada dia a meditação da vida de um benfeitor da humanidade, era excelente. Aliás, a educação clássica bem compreendida não tem precisamente a finalidade de ascender na alma dos alunos um entusiasmo tranquilo e durável por tudo aquilo que é grande, nobre, generoso. E não teria ele atingido o seu objetivo se uma elite assim penetrada de um alto ideal não pudesse mais renegá-lo nem recair em um nível mediano. Essa elite destinada a formar o batalhão sagrado sobre o qual o mundo civilizado fixa seus olhos deve sua superioridade às longas frequentações dos mais puros gênios humanos da antiguidade. Infelizmente, se podemos retemperar nessa frequentação nossos sentimentos generosos, esses mortos não nos fornecem os conselhos específicos de que temos necessidade, e, ainda uma vez, nada pode suprir absolutamente a direção de consciência de um mestre experimentado e sensível. Conclusão Os capítulos precedentes fazem-nos sonhar esperançosos como seria fácil a tarefa de dominar-se a si mesmo, se toda a educação nacional convergisse para essa conquista. Pois, enfim, se a luta contra a preguiça e a sensualidade não é fácil, ao menos ela é possível, e o conhecimento dos nossos recursos psicológicos pode nos dar confiança. A conclusão motivada pela obra inteira é que podemos reformar nosso caráter, é que podemos nós mesmos fazer educação da nossa própria vontade, é que com o tempo e o conhecimento das leis da nossa natureza temos a certeza de chegar a um alto domínio de nós mesmos. O que a religião católica pode obter das naturezas humanas superiores permite-nos prever o que se poderia obter da elite dos nossos jovens. E que não venham nos dizer que as religiões reveladas dispõem de meios que não temos nem podemos terça-feira. Se examinarmos de que é feito o poder formidável das igrejas sobre os fiéis, descobriremos que seus meios de ação podem ser agrupados em dois grandes grupos, os meios puramente humanos e os meios de ordem puramente religiosa. Os meios humanos são redutíveis a três, o poder da autoridade, a autoridade dos gênios mortos, a autoridade dos bispos, dos sacerdotes, dos teólogos, etc., e até mesmo a autoridade civil que põe a serviço da fé a prisão, a tortura, a fogueira. A esse poder, hoje enfraquecido, podemos acrescentar todo o peso da opinião pública, o ódio, o desprezo, os maus procedimentos dos crentes contra os não-crentes. Enfim, desde a infância, a educação religiosa modela a criança, e através de todo tipo de repetições, ensinamento oral, leituras, cerimônias públicas, sermões, etc., incute nas profundezas de sua alma os sentimentos religiosos. Ora, não poderíamos ter esses três poderes num grau mais alto que as igrejas? Não é esse grande objetivo do aperfeiçoamento de si mesmo um acordo unânime entre os pensadores de todas as tendências? Há nele, como nos dogmas religiosos, dissidências possíveis. Não procuramos todos nós a educação das crianças. E se nossos métodos tornarem-se coerentes, se todos nós tomarmos consciência do objetivo ao alcançar, nosso poder não se tornaria enorme. E não poderíamos modelar a nosso gosto à alma da criança. Quanto à opinião pública, é a educação que deve transformá-la. A admiração já não se dirige geralmente para o que é grande e generoso. Os sentimentos elevados são causa de união entre os homens e tendem a fortificar-se com mais rapidez que os que são causa de divisões. Eis porque frequentemente uma multidão composta em grande parte de canalhas aplaude um discurso honesto. Há demais, a opinião pública gregária, e basta uma minoria de enérgicas pessoas honestas para orientá-la por um bom caminho. O que se fez em Atenas pela beleza e pelo talento, em Esparta pela adnegação, quem ousará defender que as sociedades atuais não poderão fazer por uma obra ainda mais nobre? Mas, dizem-nos, nenhuma obra de melhoria moral profunda é possível se não se fundamentar em meios de ordem religiosa. Aqui ainda, concordamos, mas cremos também que a única verdade religiosa necessária, e suficiente, é admitir que o universo e a vida humana têm uma dimensão moral, e que nenhum esforço pelo bem é perdido. Vimos acima em que essa tese tem a seu favor sérias presunções, e que em última análise é preciso escolher necessariamente entre a lei e a tese contrária, e que qualquer escolha que se faça não pode ser justificada experimentalmente. Escolha Por escolha, é melhor preferir as presunções mais vigorosas, tanto mais que a hipótese moralista, além de ser mais verossímil, é a única que faz sentido para nós, e ao mesmo tempo é consoladora e socialmente indispensável. Esse mínimo de verdade religiosa pode tornar-se para os espíritos pensantes uma fonte abundante de poderosos sentimentos religiosos. Essa crença, além de não lesarem nada as religiões reveladas, pode abarcá-las como o gênero abarca em potência as espécies. Ademais, como esse mínimo de crença religiosa só pode ser suficiente para os espíritos cultivados, o pensador considerará como aliadas para o mesmo fim todas as religiões cristãs, ao menos enquanto tiverem um escrupuloso respeito pelas opiniões dissidentes. Dizemos bem, aliadas, pois as religiões cristãs assumem como tarefa essencial a luta contra a natureza animal do homem, ou seja, definitivamente, a educação da vontade, visando em nós o domínio da razão sobre as brutais potências da sensibilidade egoísta. Impõe-se portanto com uma força irresistível a convicção de que todo homem pode, com a ajuda do tempo e de todos os nossos recursos psicológicos, chegar ao domínio de si mesmo. E já que essa obra suprema é possível, ela deve, por sua importância, ocupar lugar preponderante em nossas preocupações. Nossa felicidade depende da educação da vontade, pois a felicidade consiste em fazer com que as ideias e os sentimentos agradáveis deem tudo o que podem dar de alegria, e impedir aos pensamentos e as emoções dolorosas o acesso à consciência, ou pelo menos em não deixá-los preponderar. A felicidade supõe portanto que sejamos em um alto grau senhores de nossa atenção, que é a vontade em seu grau mais eminente. Mas não é apenas nossa felicidade que depende do poder que adquirimos sobre nós mesmos, é também alta cultura intelectual. O gênio é antes de tudo uma longa paciência. Os trabalhos científicos e literários que mais honram o espírito humano não são de forma alguma devidos à superioridade da inteligência, como geralmente se crê, mas a superioridade de uma vontade admiravelmente senhora de si mesma. É desse ponto de vista que é preciso renovar de cima abaixo nosso ensino secundário e superior. É urgente destruir o culto absurdo e exclusivo da memória, que enfraquece as forças vivas da nação. É necessário pôr o machado nas florestas inextricáveis dos programas em todos os níveis, que façamos grandes cortes em todos os sentidos, que os abramos para a luz, para o ar, e que saibamos mesmo sacrificar as plantas mais belas, mas que estão muito cerradas e prejudicam-se umas às outras. Em vez de empanturrar a memória, implementemos os exercícios ativos, os trabalhos que exercitam o juízo, a iniciativa intelectual, as vigorosas deduções. É cultivando a vontade que se crerá homens de gênio, pois todas as qualidades de primeira ordem que se atribui à inteligência são, em realidade, qualidades de energia e de constância da vontade. Em nosso século, colocamos todos os nossos esforços na conquista do mundo exterior. E assim, o que fizemos foi multiplicar nossos apetites, exasperar nossos desejos e, definitivamente, tornamos-nos mais inquietos, mais perturbados, mais infelizes do que antes. É que essas conquistas exteriores desviaram nossa atenção das melhorias interiores. Deixamos de lado a obra essencial, a educação da nossa vontade. Assim, por uma aberração inconcebível, deixamos ao acaso o cuidado de forjar o instrumento por excelência do nosso poder intelectual e da nossa felicidade. As questões sociais, aliás, vão colocar-nos à necessidade urgente de modificar radicalmente nosso sistema educacional. Elas somente são insolúveis, e tornam-se um perigo tão angustiante, porque se negligenciou tanto na escola primária quanto no ensino secundário, fazer com que a educação moral fosse precedida por seu fundamento, que é a educação da vontade. Dá-se belas regras de comportamento a pessoas que não exercitaram-se em conduzir-se bem, a pessoas egoístas, irascíveis, preguiçosas, sensuais, com frequência, é verdade, desejosas de se corrigir, mas que, graças a essa desastrosa teoria do livro-arbítrio, que desanima as boas vontades, jamais aprenderam que a liberdade, o domínio de si, devem ser conquistados pouco a pouco. Ninguém ensinou-lhes a tática que assegura a vitória. Ninguém inculcou-lhes o ardente desejo de partir para a batalha do bom combate. Não sabem nem como esse domínio de si é nobre por si mesmo, nem como é rico em consequências para a felicidade e para a alta cultura do espírito. Se cada um se desse ao trabalho de pensar na necessidade dessa obra e na generosidade superabundante com que os menores esforços em seu favor são recompensados, ela não somente seria colocada em primeiro lugar entre as preocupações pessoais e públicas, mas numa posição sem igual, como a obra capital, a mais urgente de todas.